Fala pessoal, boa noite aí Ó pessoal, os kits estão saindo já Eu coloco as peças aqui, tá? Pra poder não ter maiores problemas Vai um manualzinho pra vocês Não se perderem aqui na montagem Vai todas as dicas aqui pra você fazer A parte de montagem da bobina, né? Do filtro de Bushiro A parte de calibração do Bias Tudo certinho Então a placa tá indo assim, tá? Eu tô colocando, enfiando aqui Porque aqui eu não erro, ok? Aí depois é só vocês Observarem aí como vai ser E fica tudo certinho aí Funcionando, ok? Aqueles que quiserem maiores detalhes Ficam entrar em contato comigo, tá? Esse kit aqui Hoje já saíram 7 unidades, tá? Eu só tenho 20 disponível Agora 20 menos 7 13, né? Então tem 13 unidades Do PWTSH Lembrando que ele vai Vai uma plaquinha dessa aqui Pra montar o VU Com indicador de clipe, tá gente? Vai junto aí Vai com esquema também de montagem Vai com Como você calibrar O clipe, tá? De acordo com a tensão de alimentação Eu sugiro que vocês alimentem o PWTSHE Com 40 volts Ok? Fica bem legal Mas se você quiser botar mais Tensão, tá? Se quiser botar aqui 55, 60 Ele aguenta Só que aí acontece o seguinte, tá? Ele só tem Dois pares aí De transistores de saída, tá gente? É isso aí Aqui se quiserem fazer Uma placa excitadora aí Pra colocar mais Vai ter que trocar os drives, tá? Botar uns drives mais Com maior corrente De acordo com O tamanho do Da Da régua de Transistores de saída Eu não recomendo Usar esses fusíveis Pra alimentar régua Aqui poderia ser Uma alimentação Dessa plaquinha mesmo Bom, vocês que sabem, né? Aqui dá pra botar Até 30 amperes De cada lado aí Que fica bom Não tem problema nenhum, não A parte de espessura Da Do Do cobre É que vocês vão ter que dar Uma reforçada, né? Por causa da corrente Mas Funciona bem, gente É isso aí Então, pessoal Aqueles que querem ainda O kit do PWT SHE Corram, viu? Que hoje foi Pancada aqui Hoje eu tô montando os kits Já pra enviar amanhã Então é isso aí, pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau